Já pensou em conhecer em um mesmo espaço virtual inovações produzidas por universidades das diferentes regiões de Santa Catarina? É o que promete entregar uma plataforma criada aqui no Estado. Você vai saber mais sobre esse trabalho no Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Hoje vamos falar sobre a plataforma ON, que reúne inovações, pesquisas e serviços de 14 instituições de ensino superior comunitárias de Santa Catarina. Empresas, sociedade, todos nós podemos acessar e conhecer o que é produzido nas universidades. Novas startups, prêmios obtidos, produtos. E como surgiu essa ideia? Quais os próximos passos? Este é o assunto de hoje aqui no Santa Inovação, que recebe aqui em nosso estúdio o Adriano Rodrigues, ele que é executivo de relações institucionais e governamentais do sistema ACAF, a Associação das Fundações Educacionais, a Associação Catarinense, que criou essa ferramenta com apoio de governos, entidades. Ele também é coordenador dessa plataforma ON. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Nós que agradecemos, Felipe, o sistema ACAF e as universidades comunitárias estão muito felizes de poder divulgar, participar e ampliar essa conexão por meio da plataforma ON. Adriano, começando aqui então, é como se fosse uma vitrine virtual, só que de, como a gente falou ali na abertura do programa, de 14 instituições de ensino superior. Tem como explicar melhor para a gente? É bom entender que as 14 instituições comunitárias da Santa Catarina, Felipe, nos últimos 50 anos, elas estão desenvolvendo esse estado. Santa Catarina é o segundo estado em número de alunos do ensino superior por conta da capilaridade das regiões. Ou seja, em outros estados, os alunos, os pais mandam os filhos, os alunos, para a capital. Aqui, há 50 anos, por conta da colonização, por conta de um modelo de um estado diferenciado, nós somos, nós levamos a educação para as regiões. Então, tem muito fortalecido no Oeste Catarinense as nossas instituições, no Sul, no Norte, enfim, no Vale do Itajaí. E isso prende os alunos lá. Então, a nossa construção, enquanto ente desenvolvedor do estado, assim, como outros parceiros, é muito forte. É de meio século. E desenvolvendo com qualificação, mão de obra qualificada para a indústria, desenvolvendo as regiões. Santa Catarina é muito desenvolvida, porque também tem a CAF fazendo esse movimento. E chegou o momento da inovação, chegou o momento que as coisas não basta apenas a gente fazer educação com qualidade. Continuar fazendo educação com qualidade, olhando o mundo, porém conectado, porém inovado. E a plataforma veio fazer isso, fazer essa inovação. Juntar tudo no mesmo espaço. Exato. Quando a gente percebe, isso me incomodava muito nas minhas relações em sonais pela CAF em Brasília. Eu perguntava se as pessoas conheciam o modelo comunitário. Elas não conheciam o modelo comunitário, né? O que é uma universidade comunitária? É muito forte no Rio Grande do Sul e muito forte aqui. E aí, em Santa Catarina, também, em grande número, as pessoas desconheciam as entregas. Todo mundo sabe que é a ONU Chapecó em Chapecó, a Unesca em Criciúma, a Univille em Joinville, a Univalle em Itajaí. Mas o que a gente faz? O que a gente entrega? E aí começou aquele discurso, por Santa Catarina ser um estado muito empreendedor, um estado onde a indústria é muito forte. A indústria passou a cobrar os movimentos da academia também, né? Que entregas estão vindo? Estão vindo papers? Estão vindo projetos que ficam na prateleira? Hoje, inclusive, digital, não mais prateleira? Ou estão vindo conexões com a indústria? Projetos, melhorias de processo que mudam a vida da economia local? Essa cobrança também me deixou um pouco preocupado. Porque eu conheço o que há no sistema CAF. Eu sei as entregas, eu sei os nossos laboratórios, eu sei a qualidade dos nossos grupos de pesquisa, dos nossos doutores, dos nossos professores. Eu sei, a nossa estrutura é diferenciada, ela tem qualidade. Por que não, então, quebrar esse muro que é citado pelo mercado, esse abismo muito citado entre a academia e o mercado, e vamos, então, reunir todas as nossas competências, as nossas habilidades e colocar à disposição do mercado. Como fazer isso? No mundo atual, uma plataforma, né? Onde você acessa ela, qualquer empresário, qualquer aluno, qualquer cidadão catarinense, qualquer prefeito, secretário municipal, ele acessa tudo o que está acontecendo dentro das instituições comunitárias. E a parte boa é uma plataforma viva, não é uma plataforma estática, você digita na segunda e na terça da morte. Não, nós temos uma estrutura de 17 pessoas digitando, cadastrando, alimentando e se orientando com a academia. A academia é muito dinâmica, né? Fazendo as conexões internas e abastecendo a plataforma. E quebrar esse muro, né, Adriano, como você mesmo muito bem citou, é importante porque, às vezes, uma instituição de Joinville está desenvolvendo algo potencial e que, lá na Uno Chapecó, por exemplo, não tem conhecimento e vice-versa, e podem trocar essa experiência também, né? Felipe, imagina você, um empresário em Joinville, e você busca a Univille para desenvolver um processo, uma indústria de agronegócio. Usando um exemplo aqui, a Univille é muito forte no metal mecânico. O reitor diria, olha, desculpe, empresário Felipe, mas eu não posso te oferecer isso. Ao olhar para a plataforma, ele vai saber que em alguma instituição da CAF isso está acontecendo, né? Tem um grupo de pesquisa, tem um pesquisador, tem um processo ocorrendo. Então, a gente vai conseguir oferecer para o empresário Felipe, ou para o prefeito Felipe, ou para o cidadão, uma oferta no Estado de Santa Catarina. É uma reunião de competências. Algo muito interessante também. A FURB, uma das nossas instituições em Blumenau, está desenvolvendo um projeto junto ao Rio Itajaí-Açul. Sete municípios são cortados pelo Rio Itajaí-Açul. A pergunta é, por que a gente não oferece isso que está muito bem consolidado ocorrendo na Vale Itajaí, em Blumenau, para os outros municípios? Está pronto, está acontecendo, está feito. É um CTRL-C, CTRL-V. O Rio é o mesmo. As pessoas são as mesmas. É só fazer acontecer. Então, acaba ocorrendo também boas práticas com esse processo. A gente conseguiu identificar tudo que de bom acontece em Chapecó, em Joaçaba, em Criciúma, em Caçador. É quando você reúne todo esse portfólio, você consegue chegar para os empresários, para os profissionais. Você sabe que está acontecendo algo muito legal na área de capacitação de professores lá em Caçador, na Uniarp? Ah, eu preciso disso. Você sabe que tem alguém fazendo projetos específicos na área de capacitação de alunos com síndrome de Down, por exemplo? Ah, eu preciso disso para o meu município. Então, não precisa reinventar. Está pronto. Então, quando você pega um Estado que tem 14 instituições consolidadas, conectadas, porque nós temos a região... Somos comunitárias, nós geramos lucros, as universidades comunitárias não têm dono. Ela interage com a comunidade. Quando você tem isso, tudo, esse portfólio à disposição, fica muito melhor. Porém, volto a dizer, o empresário Felipe Joinville, sabe o que a Univille faz, mas não sabe o que as outras IEs da Caçador. Não sabia. Não sabia. Agora sabe. Vamos fazer uma linha do tempo, então, Adriano, para a gente poder entender também, para quem está em casa poder entender melhor, a respeito da plataforma ON, né? Quando que ela foi criada? Quando que ela entrou no ar? As principais funcionalidades e as etapas que vêm pela frente também? Ela começou em 2019, precisamente, assim, junto com os reitores da CAF, levamos a ideia no sentido de... E era uma ideia embrionária, era muito pequeno o processo. Nós queríamos, primeiro, dar visibilidade para aquilo que construímos, aquilo que fazíamos, né? Eu volto a dizer, eu não entendia, como executivo do grupo, como que as coisas não eram percebidas. Como que o... Eu conheço os laboratórios, eu conheço os pesquisadores, eu conheço o que nós produzimos. Mas aquilo ficava em tramuros, eu dava razão para o mercado, né? Eu não conseguia entender. Então, levei aos reitores, primeiro, esse desafio. Vamos fazer uma mudança, vamos continuar fazendo o que fazemos, mas, olhando para a inovação, construir uma plataforma para colocar ali tudo aquilo que nós somos e temos. E aí, quando levantamos esses dados, primeiramente, nós ficamos assustados com os números, com as entregas do que ali ocorreram. Mas, na medida que nós fomos conversando com os atores pelo Estado, a indústria começou a observar a plataforma e disse, olha, dá para acrescentar isso, dá para melhorar. O setor público dá para melhorar. Foi necessário fazer um diagnóstico. Então, paramos a plataforma em algum momento, o desenvolvimento, e fomos escutar os empresários de Santa Catarina, o setor público e a academia. E, durante cinco meses, nós conseguimos formatar por região quais as demandas, quais as prioridades, enfim, tudo que precisava ser anexado à plataforma. Como são parceiros, em Santa Catarina, é um Estado associativista, é um Estado do cooperativismo, tudo é integrado aqui. Nós criamos, então, termos de cooperação com a FASISC, com a FIESC, com a FECAM e com o FAPESC, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, com os parceiros, para que isso ficasse mais institucionalizado. E, a partir daí, nós começamos a colocar esses atores, as suas inteligências também, os seus modelos já construídos lá, para que a plataforma fosse buscando o seu equilíbrio. Assim que construímos as parcerias, começamos a rodar o Estado, a ouvir o empresário Filipe, lá de Joinville. O que está acontecendo? No diagnóstico, disse aqui que você não procura as universidades, mas também disse que a universidade também não procura os empresários. Porque existe isso. Então, começamos a fazer movimentos para quebrar essas pontas soltas que a gente entendia que estava mal resolvido, e que estava mal construído no processo academia, governo e setor produtivo. Não havia conexão. E começamos também a buscar outros parceiros. A plataforma, de momento algum, ela se constituiu para fazer sobreposição ao que existe. Então, tem o Sistema S construindo coisas interessantes, tem o Instituto CERT construindo coisas interessantes, tem a Federal construindo coisas interessantes, tem institutos que não são do governo construindo coisas interessantes. Nós viemos para somar com isso tudo. E todos são parceiros. Ninguém, tanto que o movimento que a gente criou nesses roteiros são todos on. Todos ligados, ninguém é melhor do que ninguém, maior do que ninguém, e assim a gente segue. Criamos isso, começamos a partir para o Estado. Na medida que nós fomos aprofundando o diálogo, você sai da capital, você vai para o interior. Lá, o prefeito começou a perceber os movimentos. Ele disse, olha, mas a forma como foi construído esse tema de cooperação pode ser melhor se acrescentar isso. Porque a realidade dele, os médios e pequenos empresários disseram, isso foi construído para os grandes. Mas tem aqui o pequeno e médio empresário que tem uma outra dinâmica. Alteramos a plataforma também. Por isso que é importante a plataforma ser viva mesmo. Viva, e ela se mexe todos os dias. Amanhã nós vamos mexer lá novamente e tem mais. Tem uma entrada, que é uma espécie que você digita ali o que você precisa, aparece, é muito acadêmico. Depois tem um portfólio. Se você digitar, você vai aparecer ali. Então, por grupos de pesquisa, os nossos cursos, os nossos laboratórios, a nossa prestação de serviço, enfim, tudo. A extensão que a gente presta, é gratuito. Porém, a maior entrada é uma entrada que a gente não acreditava nisso, que é registre a sua demanda, que é a menorzinha. E é ali que entra 90%. Por quê? Porque a gente entende que é muito complexo entender o mundo da academia, o mundo da pesquisa, da inovação. Ele tem termos muito técnicos. O empresário não. Entrou, por exemplo, um empresário de Rio do Sul e colocou, eu quero melhorar o meu queijo. Como eu quero melhorar o meu queijo? Aí a plataforma passou a fazer contato com ele. E existia formas e mecanismos dentro do portfólio, mas ele não se viu ali. Nós tivemos que fazer essa condição. Avançamos nesse sentido. Precisávamos, então, fazer as entregas que vieram do interior, dos prefeitos em geral. Na parceria com a FECAM, construímos, então, Felipe, o que nós vamos fazer, que é uma pós-graduação em gestão de projetos. Os grandes municípios têm uma estrutura de projeto muito definida, muito clara. Os pequenos municípios sofrem com isso. Então, nós vamos oferecer gratuitamente 700 pós-graduações para os municípios, hospitais filantróficos e o terceiro setor. Porque recebe recursos, presta conta direitinho, sabe fazer a captação. Então, para os municípios nós fizemos essa entrega. Nesta linha também, nós fizemos uma pesquisa e apenas 36 municípios de Santa Catarina têm uma lei de inovação. Que é a entrada da inovação no município. De 295, 36, então nós vamos fazer um movimento agora também, ofertar aos municípios gratuitamente, em parceria com a FECAM, uma melhoria nessas leis, uma ambientação nessas leis, para que o desenvolvimento regional aconteça de uma maneira mais tranquila. A gente está falando de uma plataforma online, né? Então, plataforma ON, que já vem de online, de estar viva, de ser orgânica e tudo mais. Mas você também falou que existem eventos, não só de lançamento, mas também para unir a comunidade. E pela sua fala, né Adriano, a gente vê muito o empresariado participando, prefeituras participando. A sociedade, ela entra mais como beneficiado ou ela também participa de todo esse movimento? Ela participa ativamente, Felipe. Por isso que nós fizemos os termos de cooperação. No início, preocupados ali com a participação das pessoas para construir isso. Porque a academia constrói com todos, né? A academia é uma troca de experiência diária. Então, a plataforma, como ela vem da academia, ela tem que construir isso. Tem que ter um entendimento também. Então, nós já fizemos seis rodadas pelo Estado. E começamos ainda esse mês, no dia 6, um roteiro muito interessante denominado Todos ON, uma matriz de oportunidades. É um modelo muito legal. Mais uma vez, Felipe, a plataforma ON, o Estado de Santa Catarina vai sair na frente. Nós vamos chegar em março de 2023 com o mapa do Estado de Santa Catarina por setores e pelas seis meso-regiões com as prioridades para investimento, para fomento, para as políticas públicas. Você imagine, vamos pegar aqui a Grande Florianópolis, é uma das regiões. vai ter as prioridades da região, das micro-regiões e por município. Então, vai ser o primeiro Estado que vai apresentar na mesa dos decisores, a partir de 2023, tomadas de decisões mais assertivas, né? Você imagina você clicar em Biguassu e aparecer na área da saúde quais são as prioridades, validada com os atores, quais são as prioridades na área do setor público, local, do setor produtivo, da academia. Então, nós vamos ter esse desenho que ninguém tem. Esse movimento começou em Chapecó, foi a Joaçaba, fomos a Laje semana passada e Cristiúma, ontem em Itajaí e semana que vem começamos a rodar o Estado todo para finalizar. É uma etapa de cinco. Tem mais cinco etapas aí construindo com os atores até consolidar a validação. Então, são movimentos que eles ocorrem em paralelo com o movimento da plataforma. Fizemos também recentemente o InovaSC, também que é um movimento que vai para a academia com todos os atores. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, há muita sobreposição de inovação, de ações no Estado de Santa Catarina. Você seleciona o melhor time se você tem opções, né? Então, qual melhora a quantidade e a qualidade dos atores do ecossistema de Santa Catarina? É o que faz Santa Catarina ser forte, né? Verdade. É o que nos renova todos os dias. Santa Catarina é potência, né? Inovação é um dos estados mais inovadores, está à frente. Florianópolis, então, é uma ilha, né? As coisas estão acontecendo. Então, tudo isso que ocorre são fatores que levam a Santa Catarina a continuar e nós acreditamos nisso. Sistema CAF e estamos nos provocando para isso. Todos os movimentos que respondem a tua pergunta, de uma maneira bem objetiva, eles ocorrem em torno de um movimento agregador. Setor público, setor privado, comunidade. Ótimo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, Adriano, no programa Santa Inovação. Hoje a gente está abordando aqui a plataforma ON, uma plataforma aí que envolve as universidades do sistema ACAF. E no próximo bloco a gente vai continuar o papo aqui com o Adriano Rodrigues, que é executivo de Relações Institucionais e Governamentais. Não saia daí, voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje recebendo aqui o Adriano Rodrigues do sistema ACAF e falando da plataforma ON. Antes de continuar o nosso papo aqui, a gente vai chamar uma reportagem para mostrar para você aí de casa como é que você pode acessar a plataforma e saber também como é que ela foi desenvolvida. Acompanhe. A plataforma criada para compartilhar o que produz em universidades comunitárias de Santa Catarina pode ser acessada por qualquer pessoa e é fácil de navegar. Então nós pensamos em uma plataforma onde ela fosse de fácil navegação, onde as pessoas pudessem procurar por palavras-chave, de acordo com o que elas estivessem procurando, uma necessidade, uma demanda que elas estivessem procurando. E também pensamos em categorias. Então a plataforma foi desenvolvida com todas as tecnologias open source, desde a linguagem de desenvolvimento, bancos de dados. Então as tecnologias que estão aqui envolvem o processo de desenvolvimento de um software que roda em um ambiente web, foi pensada para que ela fosse open source. Ela é atualizada constantemente com novas informações. Essas informações ficam organizadas aqui nos portfólios, onde você pode encontrar todas as informações, todas as ações que são desenvolvidas pelas universidades, principalmente dentro da área de ensino, pesquisa e extensão, projeto de inovação, ambiente de inovação e a prestação de serviços. Essas são as categorias que foram mapeadas para que as informações ficassem organizadas. E assim eu posso também fazer uma busca, por exemplo, eu posso procurar aqui por asfalto, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, ou saber onde que eu tenho alguma pesquisa sobre asfalto, por exemplo, eu posso clicar e fazer essa busca. E aqui ele vai me retornar alguns resultados nesse sentido. Ele encontrou aqui três resultados e aqui ele vai mostrar o que ele encontrou. Bacana, Adriano. Ali a gente pôde acompanhar como é que funciona a plataforma, visualizar ela também, porque aqui conversando, às vezes, quem está em casa nos assistindo não consegue visualizar. E é bem importante também porque ela não para por aí. Tem novidades aí na plataforma, né, Adriano? É um ambiente vivo, Filipe. A plataforma é um ambiente vivo. Nós temos, neste momento, pessoas trabalhando lá nas 14 regiões do Estado, onde estão as nossas IES, fazendo essas alterações, esses alinhamentos e, principalmente, construindo lá com os atores locais o que, de novo, nós temos que acrescentar. E, por exemplo, numa das conversas dos roteiros que fizemos, o empresário sugeriu um banco de talentos. Então, recentemente, foi acrescentado um banco de talentos onde o empresário precisa de um técnico em química habilitado em polímeros, precisa de um bolsista, precisa disso, precisa daquilo. Nós conseguimos mexer. Todos os dias a plataforma recebe sugestões. Mas, inclusive, você que nos ouve, pode entrar ali no www.comunitarias.org.br nos envia um e-mail sugerindo, alterando, criticando também para a gente melhorar todos os dias. Comunitarias.org.br. Exatamente. Mas eu me interessei por essa questão da área de talentos, até porque é pauta sempre aqui no Programa Santa Inovação e o que a gente ouve muito aqui dos nossos entrevistados é que a gente tem muita vaga, né, muita demanda de trabalho. Não quer dizer que não temos talentos, mas temos poucos talentos para cumprir e às vezes o mercado de fora ainda pega os nossos talentos daqui, né? Como é que funciona? O próprio acadêmico, formando, entra lá na plataforma, cadastra o seu currículo e as empresas que buscam aquele profissional conseguem encontrar ali? Nesse primeiro momento, a empresa busca o profissional e nós fazemos a seleção nas nossas IES. É o caminho inverso. Exatamente. Mas nós estamos construindo dentro da linha de melhorias de processo para que o aluno coloque, o professor coloque. Recentemente, uma das nossas IES está sugerindo a colocação de todos os seus doutores que têm orientações práticas, que estão no mercado com prestação de serviço prática para a comunidade. Então, nós vamos abrir ali também por IES a colocação dessas aulas práticas, desses movimentos práticos dentro de laboratórios, especificamente, que digam respeito diretamente à indústria. É muito importante dizer que o sistema CAF se ambienta também para o que o mundo já fez há muito tempo, né? O que a indústria precisa, né? Fazer exatamente aquilo que a indústria precisa. Há um apagão, por exemplo, de TI no mercado. Estima-se que mais de 5 mil vagas em Santa Catarina. Como você vai suprir isso? Colocando esses profissionais no mercado. Então, nós já começamos a nos mover, assim como as outras entidades também, para suprir isso, porque vai haver um apagão. Vai acontecer se não houver um movimento. Então, nós já estamos começando a fazer esse movimento interno. Isso tudo são sugestões que vêm para a plataforma. E é bom que quando cai na plataforma, você cai aí num sistema universitário de ensino superior e temos aí 14 instituições consolidadas. Ou seja, você não está falando só para a plataforma, você está falando para as 14 instituições, com pessoas lá, doutores, reitores, totalmente conectados com o momento. Então, caiu na plataforma, muita gente vai pensar a solução para a comunidade. Perfeito. A plataforma surgiu, como o Adriano falou no bloco anterior, em 2019. A gente tem aí 3 anos de trabalho, lógico, que foi os primeiros meses, o primeiro ano ali para conhecer um pouco mais, né, Adriano. Mas agora ela já está bem consolidada. E vamos falar, então, vamos falar de cases de sucesso, né. Então, entre universidades, empresariado ou governo, que case ou que cases você poderia trazer aqui para o Programa Centro de Inovação da plataforma? Eu acho que, assim, a maior entrega que a plataforma fez até agora foi uma nova conexão. Ela ressignificou um movimento que pertence às universidades comunitárias, em especial no interior do Estado, que vivia o mundo da educação. Ela trouxe os atores, né, trouxe lá os prefeitos, trouxe os empresários, a comunidade, para criar um novo mecanismo de percepção da inovação. Então, hoje, qualquer empresário, qualquer gestor por público municipal, ele procura nas nossas IES, ele tem lá apoio, tem um ambiente que os recebe. Então, a plataforma, ela criou primeiro esse movimento. Depois, foi buscar a capacitação, foi buscar a inovação. E uma das entregas que nós estamos fazendo, a plataforma foi contratada pelo governo do Estado para fazer o I-Catarina. Mais uma vez, é o primeiro Estado da Federação que vai fazer o mapeamento do ecossistema de inovação. Então, eles perceberam, como a plataforma já tem um ambiente todo pronto, todo conectado, e a CAF está com esse movimento consolidado em toda Santa Catarina, eles nos contrataram para que nós, a CAF, fizéssemos, sim, o I-Catarina, que é uma plataforma também, porém, voltada para tablet, para celular, onde você vai ver, por região também, os movimentos de inovação em tempo online. Então, são entregas que estão acontecendo. algo muito interessante também, o mapeamento da saúde que está no forno, falta pouco para a gente lançar, que o Catarinense terá na palma da mão, assim como existem buscas em sistemas médicos profissionais, privados, o Catarinense, ele vai acessar na sua região todo o sistema de saúde do Estado disponível, inclusive com marcação de cirurgias, as eletivas e tudo mais. É mais uma vez um mapeamento da saúde que a plataforma está fazendo. devagar nós vamos avançar. Isso foi uma sugestão do interior. Então, são entregas que estão acontecendo. O site vai crescendo. Eu falo site porque comunitarias.org.br é onde todos vão se conectar para entrar. Mas é importante também, até gostaria que você citasse para a gente, porque quanto mais tempo passa, o banco de dados, de informações, ele vai crescendo, e isso não é jogado fora também, porque apesar de estar, como você citou algumas vezes durante a entrevista, uma plataforma viva, mas que também tem passado, que tem histórico, que é importante utilizar para o futuro para nunca estar começando do zero também, utilizar esse histórico. Exatamente. Eu vou dizer um outro exemplo. O Proésdi é um programa aliado ao Unidu que atende os 50 municípios com o pior IDH do Estado de Santa Catarina. E no passado se devolvia dinheiro porque não tinha uma conexão dos municípios com as nossas IES, e é somente a CAP que oferta isso. Então, devolvia esse recurso, a comunidade perdia. No ano passado, a plataforma fez um movimento pela plataforma e nós conseguimos zerar a devolução do dinheiro. Ou seja, mais de 5 mil pessoas atendidas em 70, 80 projetos no Estado. Então, isso são entregas que... Agora, a plataforma... É bom, Felipe, porque a plataforma trabalha quietinho. Ela é um movimento para... Assim como a CAF vem fazendo nos últimos anos. Imagina, por exemplo, tirar a Univale de Itajaí. Tira a Unesc de Criciúma, a Unuesc de Joaçaba, imagina tirar a Fúrbio de Blumenau. Então, nós sabemos o nosso movimento, a nossa integração com a comunidade. Isso está consolidado a respeito de ambas as partes. Então, o que nós precisamos é transformar isso numa rotina que nós viemos fazendo, estamos fazendo, construindo, sempre de uma maneira respeitosa e integradora. Perfeito. Como é que ela se sustenta, sobrevive a essa plataforma? É através da parceria das universidades? Tem investimento público? Ela é autossustentável? Ela tem investimento público do Ministério de Ciência e Tecnologia. Recursos que são retroalimentados todos os anos. Há um valor de 350 a 400 mil, depende do ano, que são pagos toda a parte de equipe, toda a parte de logística. Nós temos pessoas... 17 pessoas trabalhando nessa plataforma para mantê-la viva. Temos recursos também do Governo do Estado por meio da FAPESC. São recursos aí com bolsistas que estão também ajudando a pensar e construir essa plataforma. Então, ela tem recurso público. Nós tomamos muito cuidado com isso também. E recursos da academia. A própria universidade investe muito nisso. Por quê? Porque é um novo pensar, é um novo olhar. Nós nascemos, enquanto universidades comunitárias, para servir, para fazer o bem, para transformar a nossa região. Então, as entregas que nós fazemos com a plataforma é decidir também melhorar a vida das pessoas lá na ponta. Em especial, nesse momento que a inovação é muito forte. Então, se a gente puder fazer movimentos de inovação, a Unesc, lá no Sul, por exemplo, está fazendo um movimento muito legal, que é um projeto que está integrando a região da REC, a região da MESC, que é um plano de desenvolvimento regional. Então, a plataforma agora vai, com isso, levar para todos os estados. Que é isso que estão acontecendo? É a nossa entrega. Então, o que a Unesc está fazendo lá? Colocando profissionais à disposição de melhorar o sistema. Se nós levarmos para a região de Joinville, a Univide vai colocar isso. Se nós levarmos para a região de Itajaí, a Univale vai fazer. Ou a Unos Chapecó, em Chapecó. Então, as universidades, elas se entregam todas as vezes. Nós geramos lucro. No final do mês, nós não temos que ter dinheiro na conta. Tudo é revertido para a comunidade. Uma universidade comunitária pertence à comunidade. Então, assim, tudo que há de entrega com relação à plataforma é recurso que vai para melhorar a vida das pessoas. Essa integração, ela não para só na plataforma, né? As universidades, elas fazem também esse intercâmbio de experiências, de expertise também, em eventos presenciais? Tem, tem. Tem, porque nós entendemos que existe pesquisa de ponta dentro do sistema CAF. Então, nós não podemos perder o equilíbrio do processo. Você imagina um professor A numa universidade A desenvolvendo uma pesquisa de ponta que altera e mexe a vida das pessoas. Nós entendemos que isso não pode estar na universidade. Tem que estar em todo o sistema CAF. Então, a gente faz nivelamento constante de busca de, por meio de eventos, o tempo todo, com os parceiros, inclusive. Levamos para a indústria também essas possibilidades. Porque o doutor, ele é um pesquisador de ponta. Ele vive no laboratório pesquisando. Dali para frente, poucos sabem fazer a venda disso. A venda, entre aspas, é mostrar para o mercado, para o empresário, para o prefeito que ele desenvolveu algo que muda a vida das pessoas. Então, cabe a academia fazer isso, a universidade fazer isso. Identificou algo bem interessante, joga isso para a ponta. E eu falo um exemplo. Eu escutei, certa vez, um processo que um professor colocava uma máquina com ozônio num córrego poluído. A água lá embaixo não ficava potável, mas ela ficava limpa. Aí eu fui falar com o professor. Eu disse, professor, eu estou há seis anos desenvolvendo isso em parceria com órgãos públicos federais, CNPQ, essas coisas todas. Tá, e as outras regiões do Estado sabem dessa máquina? Sabem. Não, ninguém nunca me perguntou. Eu também não tenho o que falar. A partir dali, nós começamos a levar para as outras instituições e estão desenvolvendo algo parecido. Nós temos que fazer Ctrl-C, Ctrl-V de coisas boas, não temos? Então, assim, a pesquisa dentro das universidades, elas se assemelham, porque são áreas temáticas. Porque se desenvolve para a indústria, se assemelha, se desenvolve para o agronegócio, se assemelha, unindo isso. Então, entre a universidade, Felipe, existe, sim, essa integração constante. E a plataforma veio só dar visibilidade para isso, empurrar esse processo. Para a gente encerrar aqui, então, o que a gente pode esperar, Adriano, da plataforma para o futuro? Vem alguma mudança, além dessa mudança que você citou para a gente antes, já tem planejando? O que dá para contar também? Tem coisas que não dá para contar, que é o segredo de Estado aí, né? Como é um ambiente vivo e ela está em constante atualização? Primeiro é que nós queremos contar com as pessoas, com os catarinenses. Entrem lá e consultem a plataforma, deixem sugestões, perguntas e nos ajudem a transformar. Mas, muito em breve, muito em breve, a plataforma vai conseguir entrar na vida das pessoas como uma prestadora de serviço, free para o Estado, mas colocando tudo aquilo que o Estado de Santa Catarina oferece de uma maneira mais simples, mais acessível. Então, a gente sabe que as trocas de poderes, de governo, elas, às vezes, deixam o processo um pouco engessado. A plataforma vai tentar desfazer isso. Então, existe uma política pública ABC, a plataforma vai tratar isso como política de Estado e, a partir daí, oferecer para o cidadão. Volto a dizer, o mapeamento da saúde, a capacitação de projetos, a melhoria nas leis de inovação, esses acessos, essas transformações para indústrias, por exemplo. Tudo que tem de pesquisa, todos os autores, todas as melhorias de processos que ocorrem hoje na área, por exemplo, de química, nós direcionamos para todas as empresas de química, olha, tem um pesquisador desenvolvendo um projeto assim, tem um grupo de pesquisa fazendo assim, no nosso laboratório nós desenvolvemos pesquisas assim, processos assim, você tem essa disposição. Antes isso não chegava na indústria, a plataforma começou a fazer, já está avançando bem. Hoje, qualquer empresário recebe da plataforma o que está acontecendo na área dele. Nós fizemos isso segmentado também. Então, eu acho que aos poucos a plataforma vai ocupar o espaço dela. Aquilo que a CAF levou 50 anos para fazer, eu creio que pelo momento atual, a plataforma em 4, 5, ela vai conseguir atingir. Porque é uma outra comunicação, online. Estamos num momento muito bom e contamos com os parceiros já destacados para que nós consigamos avançar um pouco mais. Perfeito. Então, comunitarias.org.br. É a plataforma. Adriano, muito obrigado pela sua participação aqui no Programa Santa Inovação. Eu que agradeço. Obrigado. Acessem. É isso aí. Acessem comunitarias.org.br e a você que nos acompanhou até aqui no Programa Santa Inovação, muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.